E eu quero acreditar que a esperança tem a ver com isso, com a certeza que nós temos em nosso coração que se conseguirmos estar, no caso de Jonas, voltar à presença do Senhor, as coisas podem acontecer de uma maneira diversa. É isso que eu gostaria de falar para você nessa breve conversa que nós estamos tendo aqui. No meio do mais profundo sofrimento, meu irmão, clame pelo Senhor, lembre do Senhor, faça como o personagem do Salmo 116, esse salmista, nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele viveu uma experiência poderosa com o Senhor. Faça como o Jonas fez, o Jonas se encontrava naquilo que eu gosto de pensar como o para além do fundo do poço. E no meio da sua angústia ele clamou ao Senhor, o desejo do coração do Jonas era estar na presença do nosso Deus. E eu quero acreditar que foi justamente nesse momento que as coisas começaram a mudar, quando o Jonas se apercebeu do exato local onde ele se encontrava e de como ele precisava, apesar das circunstâncias, voltar ao centro da vontade de Deus. Portanto, decididamente, Jonas achava que num contexto humano de desesperança e de desassossego profundo, apenas na presença de Deus é que ele reencontraria de fato o seu caminho e poderia pensar em uma possibilidade de vida. Perceba-se que não é esse o cenário que ele monta para nós. Ele diz no verso 5 do capítulo 2 que nós estamos analisando, a oração do Jonas. Jonas diz, as águas me cercaram até a alma. Você consegue imaginar um contexto em que a tua própria alma está cercada por algo? Encharcada até a alma, molhada até a alma, trêmulo até a alma. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. A ideia de abismo é de algo em que nós estamos, assim, à margem. Nós estamos à beira do abismo. O Jonas diz, eu estou cercado pelo abismo. Não há um caminho para mim, não há um local seguro, não há onde propor os pés. O abismo me rodeou. As águas se enrolam na minha cabeça. E com mais uma metáfora ele diz assim, desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra. Cujos ferrolhos se fecharam sobre mim, para todo sempre. É ou não é? Para além do fundo do poço. É sim, irmãos. É uma situação difícil, irmão. O profeta Galileu, quem sabe, achava que estava indo tão fundo, mas tão fundo, que nem mesmo Deus poderia resgatá-lo de lá. Será que viria ainda o teu santo templo? Será que ainda há esperança para mim? Há esperança para Jonas, assim como há esperança para você. Assim como há esperança para todo aquele que confia no Senhor. Eu não sei precisar para vocês quanto tempo o Jonas permaneceu dentro do grande peixe. Contudo, alguma coisa aconteceu que fez com que as forças do Jonas fossem renovadas. Ele diz assim no verso 6 do capítulo 2. Contudo, perceba a ideia de mudança. Quando os ferrolhos da vida haviam se fechado sobre Jonas. Quando Jonas achava que não havia mais uma chave para abrir esses cadeados pelos séculos dos séculos, ele diz, Neste momento, eu senti como que se o Senhor fizesse subir da sepultura a minha alma. O que será que aconteceu? O que será que fez com que Jonas voltasse a ter esperança? Que é o que eu estou tentando propor a vocês nessa nossa breve conversa que tem como tema Há esperança em meu desespero? Eu quero dizer que há. No caso, o que foi que aconteceu com Jonas? O que foi que fez com que essa chave fosse virada? Ele diz, no verso 7, Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando toda a esperança se esvaía por entre os meus dedos, quando eu achava que eu iria respirar pela última vez, que aquelas mandíbulas me encontrariam, que aquelas entranhas me sugariam de uma vez por todas, quando isso acontecia, eu me lembrei do Senhor. E subiu até ele a minha oração no seu santo templo. Quando restavam apenas alguns suspiros ao Jonas, no momento em que lhe sobravam as últimas forças, ele se lembrou do Senhor. E a oração do Jonas rompeu o peixe, rompeu a profundeza das águas e chegou até o trono da glória de Deus. Como o templo para Jonas era esse local onde Deus se encontrava, é justamente esse o exemplo que Jonas nos dá. Ele disse que a oração dele chegou até o templo. Jonas quer nos dizer que ele tinha certeza, nesse momento que Deus o ouvia, que Deus sabia exatamente qual a situação em que ele se encontrava. E Jonas entendia, de acordo com o conhecimento que ele tinha daquele Deus, que a vida dele podia de fato encontrar uma saída. Havia solução. Havia esperança para ele. Não é sensacional? Há sim esperança em meio ao desespero, porque nós temos um Deus que tem a última palavra sobre a nossa vida. Do ponto de vista humano, quem sabe, se os marinheiros conseguiram enxergar o que aconteceu com o Jonas após ele ser lançado naquele mar bravio, se os marinheiros conseguiram ver aquele peixe estragando a Jonas, seguramente os marinheiros falaram, Puxa vida, esse aí já era. Coitadinho do profeta. Foi estilassado agora. Mas, para Deus, irmãos, tudo estava saindo de acordo com o seu eterno conselho. A última palavra não era do marinheiro que dizia assim, já era, não há mais esperança para esse aí. Ninguém conseguiria sair daquela prisão de entranhas e de toneladas de carne e de água sem fim. Mas, de onde nem mesmo a pessoa mais otimista conseguia extrair esperança, Deus pode, sim, extraí-la. Porque, para Deus, não há impossíveis. Deus faz com que pessoas que estejam para além do fundo do poço possam ser restauradas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, da maneira como nos é apresentado o ser dele no Evangelho, será salvo. E isso é sensacional, irmãos! Essa mensagem é linda, essa perspectiva é sublime, e é a esperança para você que me acompanha nesse podcast. A esperança para você que interage comigo nessa conversa, sim ou não? Fala para mim aí nos comentários. É claro que há. A última palavra não é do médico, é de Deus. A última palavra não é do juiz que bate o martelo. A última palavra é de Deus. Por mais que as circunstâncias digam que não, Deus pode dizer sim e nos escrever uma nova história. E tanto a narrativa bíblica como n exemplos históricos que nós temos servem para nos provar que, de fato, isso é real. Deus pode, sim, fazer com que coisas extraordinárias aconteçam para nos escrever uma nova história, de modo a glorificar o nome dele. Pois bem, a perspectiva do Jonas mudou. Ele queria agora continuar desfrutando da graça e da benesse do Senhor. Por isso, o Jonas assume um novo compromisso, mesmo ainda dentro do peixe. O Jonas faz uma espécie de afirmação de propósito. Se fosse lá nos meados do século XVII e XVIII, seria uma resolução, não é? Pois bem, ele fala assim no verso 9. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Perceba. Ah, se eu tivesse condições de rever o teu templo. Depois que o Jonas tem, de fato, a certeza de que Deus era com ele e que o Senhor havia, de fato, ouvido a sua voz, ele diz. Com voz de agradecimento eu vou te oferecer sacrifício, Senhor. Eu creio que eu estarei de novo no templo. Eu creio que eu vou viver novamente essa experiência. E mais, havia uma certeza tão premente no coração do Jonas que ainda no verso 9 ele diz. O que eu votei, pagarei. Estarei lá, Senhor, vendo mais uma vez as ordens sacerdotais, os levitas auxiliando no ministério, as luzes e as perfeições, fogo do Senhor ardendo no altar enquanto o sacrifício é apresentado diariamente. Sim, Senhor, o que eu votei, pagarei. Ah, irmãos, a esperança voltou a brilhar no coração do Jonas. Porque o Jonas tinha certeza absoluta. Porção final do verso 9. Que a salvação pertence ao Senhor. É Ele que nos concede essa graça de termos esperança quando tudo diz que não.